Muito bem, voltamos ao vivo com o debate da Bande Diário de Natal entre os candidatos ao governo do Estado do Rio Grande do Norte. E neste quarto bloco, os jornalistas Robson Carvalho da Bande Natal e Flávia Urbano do Diário de Natal farão perguntas aos candidatos. Além disso, também será sorteado o candidato para comentar a resposta, lembrando que não haverá réplicas. A pergunta terá 30 segundos e as respostas 1 minuto e meio. Então agora eu vou sortear para quem a jornalista Flávia Urbano fará a primeira pergunta e também qual candidato fará o comentário. Pergunta para Rosalba Cialini e agora o comentário. Vou colocar de novo porque saiu Rosalba Cialini de novo. O comentário será de Sandro Pimentel. Sua pergunta, Flávia? A educação é citada como prioridade nos programas de todos os senhores candidatos. Como a senhora pretende atacar quatro problemas crônicos da educação no nosso Estado, amplamente divulgados pelo Diário de Natal? Falta de professores, drogas e violência no ambiente escolar, infraestrutura deficitária das escolas e deficiência de aprendizagem dos alunos. A educação é uma questão de gestão, planejamento e de aplicação correta dos recursos. Na realidade recursos existem. O que está faltando é vontade política para fazer. Eu vou com certeza, governadora, dar uma prioridade máxima. Fazer a escola viva. A escola onde o aluno se sinta bem. Para ali ele aprender. Uma escola onde você tem a cultura, tem o esporte e profissionalização. Vamos fazer, ter metas que deverão ser atingidas com acompanhamento, convocar as universidades para fazer avaliações permanentes, capacitar, valorizar o professor. Fazer com que ele possa realmente se sentir mais seguro. Porque tem um governo que valoriza, que dá apoio e fazer com que nós possamos ter programas como a escola nota 10, o aluno nota 10 e profissionalizar. Porque eu vou criar núcleos de profissionalização e escolas técnicas estaduais. Eu fiz, quando fui prefeita, uma educação que realmente fez a diferença. Colocamos todas as crianças na escola, escolas de qualidade e tivemos o acompanhamento e avaliação. E no período não existia essa carência que existe de professores, porque havia um planejamento no começo do ano. Desde já nós planejamos. É assim que eu vou fazer. Dando total prioridade e fazendo com que realmente a escola... A educação é fundamental para o desenvolvimento de qualquer cidadão, de qualquer nação e de qualquer país. Infelizmente, a educação do Rio Grande do Norte está reprovada no ensino básico e no ensino médio. A candidata respondeu, inclusive dizendo que fez. Mas fez onde? Porque quando foi prefeita não foi esse quadro. Inclusive o ensino básico não ultrapassou a média nacional. Então o ensino básico no seu município, quando prefeita, não obteve qualidade. Mas agora se propõe a fazer. Agora, todos se propõem a fazer. Mas não fizeram antes. Mas soube, soube utilizar recursos públicos para fazer passeio com seu marido, com a sua família, com seus advogados, fazer turismo com dinheiro público. E isso todo o Brasil sabe porque foi amplamente divulgado nos noticiários nacionais. Foi um dinheiro seu que deveria estar sendo investido. Obrigado, candidato. Agora vamos sortear o candidato para quem o jornalista Robson Carvalho fará a pergunta e qual candidato fará o comentário. Primeiro a pergunta. Candidata Rosalba Cialini pede mais uma vez um direito de resposta. Será analisado pela nossa comissão. Candidato, fazer o sorteio. Pergunta é para o candidato Carlos Eduardo. E quem vai comentar? Iberê comenta. Sua pergunta. Boa noite, candidato Carlos Eduardo. Em geral, as campanhas políticas custam muito caro, todos nós sabemos. E mais ainda, no caso de eleição para o governo do Estado. Como é que o candidato pretende pagar estes custos de campanha e como dá retorno àqueles que financiam os seus gastos de campanha? Bem, toda campanha recebe doação e essa doação é regida por lei. E nós não estamos fazendo diferente do que todos os candidatos a governo, a outros cargos no legislativo e também pelo Brasil afora. Nós estamos captando recursos para efetivamente ter as condições de levar o nosso programa de governo para a população. Isso não implica absolutamente em nenhuma contrapartida, em nenhum compromisso que venha ferir ou, digamos, desnortear as nossas metas que pretendemos implementar nos próximos quatro anos no Rio Grande do Norte. De maneira que o nosso programa de governo, ele está inclusive no nosso site, no www.carloseduardo12.com.br. É importante que o eleitor leia e que, durante o governo, possa cobrar do governante, no nosso, no caso, a nós, a implementação desses programas, desses projetos e dessas obras. Obrigado, candidato. Candidato Berê. Na realidade, nós temos a legislação eleitoral que estabelece a forma em que as pessoas e as empresas podem contribuir para ajudar na eleição. É evidente que nós esperamos, e eu acredito, inclusive, que o candidato que acabou de falar também não fará nenhum tipo de... Não dará nenhum tipo de retribuição, até porque não existe a lei nem fala nisso. Agora, eu sou favorável ao financiamento público de eleições. Acho que é preciso que, na próxima reforma eleitoral, se vote o financiamento público para evitar exatamente esse tipo de... Esse despeculação que muitas vezes surge contra candidatos que arrecadam, às vezes, corretamente, mas que as especulações terminam tentando confundi-lo com a opinião pública. Agora vamos sortear o candidato que a jornalista Flávia Urbana, do Diário de Natal, para quem a jornalista Flávia Urbana fará a pergunta? Pergunta para a Iberê. Comentário. Rosalba Cialini. Sua pergunta? Cada vez mais, Natal se destaca pela concentração de recursos provenientes da prestação de serviços e do turismo. Enquanto isso, os municípios do interior, sobretudo os de pequeno porte, dependem essencialmente dos repassos federais e estaduais, e atualmente atravessam sérias dificuldades financeiras. Que tipo de ação o senhor pretende implantar para proporcionar uma melhor distribuição de renda entre os municípios? Olha, a distribuição de renda dos municípios é estabelecida pela própria Constituição. O que nós pretendemos fazer é trabalhar e governar uma maior parceria com os municípios. Eu também acredito que as coisas acontecem no município. Eu sou municipalista desde toda a minha vida pública e eu espero poder, no novo governo, fazer uma parceria com os municípios, no sentido de que possamos ajudá-los a suprir um pouco as dificuldades da sua arrecadação. Mas, de qualquer forma, o que vai resolver definitivamente o problema dos recursos de município, não tenho a menor dúvida, será uma reforma tributária que eu acredito que deverá ocorrer nessa próxima legislatura, já que esse assunto já vem sendo discutido há muito tempo por toda a sociedade. Candidata Rosalba, seu comentário. É necessário fazer o desenvolvimento regional, criar oportunidades de trabalho e renda no interior, nas cidades. Eleita irei fazer, sim, novos polos de desenvolvimento industrial, atraindo indústria, trocando imposto por emprego e fazendo com que os pequenos, aqueles que querem começar seu próprio negócio, tenham no governo um programa Mão Amiga, que vai financiar para que você possa comprar sua ferramenta de trabalho, ter o capital de giro, comprar o material necessário, e assim você possa ter o seu emprego e gerar mais emprego. É importante ver esse envolvimento regional. É importante fazer a geração de emprego, porque com a geração de emprego nós vamos ter a circulação de mais recursos nos municípios. É isso, sim, que nós precisamos fazer, e eu fiz. Provei que é possível fazer, porque quando prefeita, realizei essas ações com os micros, com os pequenos. Obrigado, candidata. Agora vou fazer sorteio para a pergunta do jornalista Robson Carvalho. A pergunta é para Sandro Pimentel, com o comentário de Roberto Ronconi. Candidato Sandro Pimentel, o analfabetismo é o mal que ainda assola o nosso estado do Rio Grande do Norte. Promessas de candidatos sempre se renovam decretando o seu fim. O candidato sabe responder quantos analfabetos o Rio Grande do Norte possui? É a pergunta que faço. E também, que programa o candidato pretende desenvolver? E em quanto tempo o candidato se compromete a resolver este problema? Primeiro, Robson e amigos, o governo atual, o governo atual, no dia 6 de setembro de 2006, no horário eleitoral noturno, se comprometeu em erradicar o analfabetismo em 4 anos. Mas uma promessa vazia. O governo atual. Nós vamos sim erradicar o analfabetismo. E isso o governo não faz sozinho. Nós vamos fazer isso em conjunto com a própria sociedade, com as organizações não governamentais, com as igrejas. Nós vamos, até o final do nosso governo, construir, no mínimo, um restaurante popular em cada município. E nesses restaurantes, nós iremos utilizar as suas estruturas físicas, para, em um dos períodos matutino ou vespertino, e à noite, poder colocar essas pessoas para fazerem treinamentos, capacitação, e minimizar o analfabetismo. De forma que nós vamos estar, também, incentivando os alunos de ensino médio, de nível superior, com bolsas de trabalho, para que ele possa, além de contribuir com o Estado, não só na redução, mas para zerar o analfabetismo, que faremos isso ao final de 4 anos, mas também estará lhe proporcionando condições de ter o seu primeiro emprego. Obrigado, candidato. Comentário de Roberto Ronconi. Nós somos 27 Estados na Federação. O Rio Grande do Norte, infelizmente, é o 27º em qualidade de ensino. Este é o padrão de ensino que os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, estão recebendo em escola pública. Eu estudei toda a minha vida em escola pública, em São Paulo. E, na época em que eu estudava, quem ia para a escola particular, era porque era preguiçoso, não queria estudar, porque a escola pública tinha uma excelente qualidade. 32% das crianças de 10 a 18 anos são analfabetas ou sêmio. Isso me preocupa muito. Além de promessas vazias, de fazer, de vai resolver, de vai consertar, o que mais me preocupa é isso, porque daqui a 5 anos, eles são maiores de idade. Vão trabalhar em quê? Se hoje, nem com faculdade, se consegue emprego fácil. Fica essa reflexão para você, meu amigo, minha amiga. Bom, e agora, por último, a jornalista Flávia Urbano faz a pergunta para Roberto Roncone, com o comentário do candidato Carlos Eduardo. Só vou comprovar aqui. Pergunta Roncone. e o comentário Carlos Eduardo. Pode fazer a sua pergunta. O crescimento do número de crimes cometidos por policiais e a corrupção na polícia são apontados como um dos principais problemas na área de segurança. Os fatos, veiculados de forma corriqueira pelo Diário de Natal, terminam por colocar em xeque a credibilidade da corporação e dão à população uma sensação de vulnerabilidade. O senhor concorda? Como pretende atacar esses problemas especificamente? Segurança pública, ao meu ver, é um problema, antes de tudo, social. Enquanto governos, sejam quais forem as esferas, combaterem o efeito e não a causa, não haverá solução. A criminalidade tende a aumentar. Rio Grande do Norte é hoje o segundo mercado em faturamento de crack do Brasil. Se você não sabia, fique sabendo. Esse dado é oficial. Nós somos o segundo mercado em faturamento de crack no Brasil. Aqui tem 50 filiais de 50 megatraficantes do sul e do sudeste. Mais de 10% do nosso corpo juvenil em escolas particulares já são adeptos a drogas, a drogas mais leves. O crack é o grande desastre do século. Vicia, destrói e provoca crimes bárbaros por questões de 5 ou 10 reais. Então, colocar viaturas novas na rua, pagar, além de não qualificar profissionais, nós não vamos resolver o problema de segurança com repressão se não tivermos um projeto amplo na área social. Porque segurança pública, eu repito, não é só a minha opinião dos grandes cientistas sociais do nosso país e do mundo, é um problema social. E isso tem que ser levado em conta. a qualificação profissional, a polícia inteligente deve ser prioridade para o aprimoramento da parte operacional e do seu resultado na corporação. Candidato Carlos Eduardo, o seu comentário. Segurança tem que ser não uma política de governo, mas uma política de Estado. Nós vamos governar com planejamento na segurança. Nós vamos governar promovendo a satisfação salarial do policial militar e do policial civil. Nós vamos governar com tecnologia, com inteligência. Nós temos que dizer aqui que vamos governar, vamos fazer gestão e não politicagem. Quando eu falo política de governo, é o velho costume da política se meter na segurança, trocando delegado, transferindo soldado e tudo isso tem contribuído para essa situação de dificuldades na segurança. Fiz isso como prefeito de Natal, fui o gestor, não fiz politicagem. Como governador, vamos... Ok, obrigado candidato. Eu queria informar a candidata Rosalba Cialini que a nossa comissão, a comissão do debate julgou improcedente o pedido de direito de resposta. Nós vamos para um intervalo comercial e no próximo bloco as considerações finais dos candidatos. Eleições 2010, debate, você decide na Band. e na Band. E aí a